Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo é somente um lembrete para vos lembrar que temos agora a nossa assistência técnica aqui em João Pessoa Consertamos não só as máquinas da marca que trabalhamos mas de outras marcas também Se você tem uma roçadeira e ela deu problema pode entrar em contato conosco, iremos consertar para você, tá ok? E lembrando também que em breve teremos também uma assistência técnica em Goiânia, Goiás Estamos trabalhando para isso, tá ok? Um forte abraço e aguardo o seu contato Tanto para você efetuar a compra de uma máquina, de uma enxada rotativa e outros equipamentos modernos aí ou também para consertar, tá ok? Agora ficou mais fácil e vale a pena você adquirir, tá ok? Um forte abraço e aguardo o seu contato E aí 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 E aí